o gás se liga nisso aqui o pau tá atorando depois que eu coloquei fogo fiz uma fogueira e resolvi fazer um churrasquinho de zumbi velho ia ser a minha base mas resolvi fazer aqui pra cima ai quase esse maluco me pega olá olha a galera pegando fogo mano é uma pena que esses kills esse povo morreu queimado né morrer já morreram não contam pra mim só os que eu finalizo gente tomar cuidado pra não tocar fogo de mim também né venham pra fogueirinha novamente meus amiguinhos caminhem para a fogueira para acabarmos com este sofrimento e os cara bravo velho os cara é bravo mano vem pegando fogo bicho são bruto os bichos são bruto e olha a quantidade já da chacina a chacina corre todo dia na tweet galera então se você estiver assistindo esse vídeo pelo youtube todo dia na twitch tv tem live do prozão não só de zumbi tem outros jogos também meu deus também mas tio nos últimos dias estou gravando o pozoide o zumbi que vai sair aí para vocês filézinho o resumo e só o melhor que aconteceu mas se você gosta de assistir uma ao vivo cola com a gente na twitch tv canal gamer pro br e o link vai estar no primeiro comentário fixado gás é o vídeo já tá acabando né vídeo não né skills aqui vamos lá ok e esperar finalizar essa galerinha falta pouco isso aumentando aqui ó eita pegou fogo em mim pegou fogo em mim não pegou não tô de boa toma encosta não não encosta em mim não encosta em mim gás é isso aí um bocado dado aí o project x on board todo dia na twitch tv vocês vão conferir com ao vivo gravações nossos episódios para o youtube inclusive olha ali ó nossa base zumbis atacando nossa base a gente vai defender isso aqui até quando o possível vai certo eu vou lá vou ter que levar essa galera aí junto comigo olha só já preparei aqui ó temos nossos carros para fuga para expedições temos fogueiras ali preparadas para várias chacinas desses zumbis malditos certo rapaziada valeu obrigado fiquem com deus e até o próximo fui eu eu eu